Olá pessoal, hoje vamos falar da nossa antena Dual Band de aço inox, tá bom? Ela é composta de uma antena aqui ó, do plano terra aqui, com a complementar de polo de aço inox e uma vareta Dual Band de aço inox também, tá bom? Ela vem com suporte aqui de base de alumínio, grampos de zinco, né? Aços em cada fogo, aços em cada fogo, né? Ideal para prender em maço de 3 quartos, o mesmo maço de TV E aqui está o conector de entrada de antena, tá bom? Então ela consegue irradiar aqui em meia onda em VHF e 2,5 oitavos em UHF, de alto ganho, tá bom? Mais para frente aqui vamos ter o vídeo falando da antena e mais para frente aí no teste eletromagnético dela no SiteMaster, tá bom? Muito obrigado, um abraço aí, bons vídeos aí, valeu! O que é isso? Amém. 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 Tchau. 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 E um 48, ó, 16 dB. Se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ter uma melhor precisão. E vamos ter um vídeo aqui, ó, mais pra frente aqui, na escala de ROE, que é o VSWR, que aí vai estar em escala de 1 aqui, vai estar aqui embaixo aqui, ó, tá? Curva aqui. E com isso a gente mede a potência de retorno. Essa é a nossa antena DualBend, a nossa nova antena DualBend aqui, incorporada, tá? Usando quase as mesmas tecnologias da antena Penetrator americana. Famosa antena Penetrator, aí. Só que a nossa desenha anda pra rádio amador DualBend, tá bom? Meu muito obrigado, um abraço aí. E ela usa a mesma tecnologia das nossas antenas móveis, já, pra HT e pra rádio fixo, na relação da outra antena DualBend também, pra uso fixo. Um abraço aí, não esquece de ver os vídeos pra frente aqui. Valeu, aí. Da análise completa. Um abraço aí, até daqui a pouco. Olá, pessoal. Meu nome é Expedito Alves, engenheiro de telecomunicações, tá? Com especialização em telecomunicações também, tá? Hoje vamos esclarecer algumas medidas aqui da nossa antena Dipolo DualBend. Tá? Esse é um instrumento aqui, ó, anjitsu, né? Que dispensa comentário. É o... Pra gente ver aqui, né? S331D. Aí nós setamos ele aqui, ó. Site Master, né? É utilizado em redes de telecomunicações profissionais. Tem alguns chineses aí que funciona também, mas não é tão, assim, profissional, igual esse aqui, ó. Que dispensa comentários. O preço também é diferenciado, porque leva a marca, né? Mas em si, o equipamento, ó, pode ver, ele tá em calibração, né, ó. Call on, que é sinal de calibração. Aí setamos ele aqui, ó, de 25 MHz até 600 MHz na escala de SWR. É isso aí. Eu sempre confundo com o ver com o return loss. Esse é SWR. Então tem que estar, que é o ROE, né, pros radioamadores aí em geral, né? Que é o caso que a gente vai falar aqui pra radioamador. Aqui é a nossa antena de polo dual band. Então ela é sintonizada aqui em VHF e sintonizada em UHF, tá bom? Como a gente pode ver aqui. Então o ROE tem que ser melhor do que 1. Então pra faixa inteira de espectro aqui, você vê que ela tá bem otimizada aqui pra VHF, região do radioamador. E pra região do UHF aqui, que é os rádios dual band, respondem também, tá? E esses picos altos aqui, onde a antena não está sintonizada, mas os nulos dela aqui, ó, ela responde também. Então a TDX tá melhor aqui que 1.5, né? Ela tá dando aqui, ó, 1.44 aqui em 1.47 e 1.45, ó, em 440 MHz. E é isso aí, senhores. É muita pesquisa, né? E muito desenvolvimento pra chegar nesse ponto aqui. Somos uma empresa com mais de 10 anos de mercado. Já estamos chegando no 11º ano de mercado já. E uma antena não é só o VSWR, tá bom? Ela tem que estar sintonizada na frequência, né? Tem que ter ganho, no caso dessa dipola, que é um dipolo nosso de meia onda, de ácido inoxi e regime tubular. Em breve eu vou fazer um conjunto dos dois vídeos aí, ela ligada no rádio também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos, seguir nosso canal, se inscreva aqui se não for inscrito no nosso canal e aí deixe seus comentários aqui, tá? Meu muito obrigado, um abraço, estamos juntos aí. Até o próximo vídeo. Valeu aí. Tchau.